Hoje eu vou falar de um tópico que eu gosto muito, que é dualidade de plano. É um tópico que eu acho muito legal. Primeiro vamos falar um pouco do que é esse conceito de dualidade. Você provavelmente já ouviram eles em outro contexto. Existe dualidade de grafos, dualidade de planos e, enfim, outros tipos de dualidade. Mas a ideia é você conseguir traduzir uma estrutura em uma estrutura similar que compartilha algumas das propriedades, certo? E aí, dependendo das propriedades, é melhor você ver na estrutura primal, que seria a estrutura original, ou a estrutura dual, que é a estrutura depois dessa transformada. É como se você estivesse vendo uma estrutura pelo outro lado do espelho, um outro olhar naquele mesmo objeto. No alidade de planos que a gente vai falar, essas estruturas que a gente vai estar transformando são pontos e retas, ok? Então, eu tenho pontos e retas. Vamos ver aqui que eu tenho algumas retas. E eu tenho pontos. E, basicamente, o que nos incentiva a fazer isso é o fato de que pontos e retas compartilham um negócio muito importante, que é... Eles são definidos por dois fatores, certo? Uma reta pode ser definida pelo seu slope e a interseção com o eixo y, e o ponto pode ser definido pelo seu coordenado a x e a sua coordenada a y, certo? Aqui eu tenho dois valores, aqui eu tenho dois valores. Eles têm o mesmo grau de liberdade. E o que eu quero fazer, então, com a modalidade? Eu gostaria de transformar isso em uma coisa similar, só que cada ponto vira uma reta e cada reta vira um ponto, de maneira que eu satisfaça algumas propriedades, ok? Então, eu gostaria de manter algumas propriedades. No caso aqui, por exemplo, eu posso falar que duas retas se intersectando num ponto é a mesma coisa de dois pontos ligados por uma reta, certo? Um ponto estar numa reta é a mesma coisa que uma reta passar por um ponto. Então, eu quero traduzir esse conceito de pontos para retas, de conceitos para retas e para pontos, ok? Então, nesse caso aqui eu poderia ter algo... Vamos ver, eu poderia ter uma reta, eu tenho essas duas retas azuis, eu tenho uma reta vermelha para representar esse ponto vermelho, eu tenho uma outra reta vermelha para representar o outro ponto vermelho, e eu tenho essas duas retas azuis, que vão virar pontos azuis. Esses dois pontos, eles estão na reta que representa o meu ponto vermelho. Então, algo assim, ok? Isso aqui não é uma representação exata, né? É só um exemplo, mas enfim. E por que a gente quer fazer isso, certo? Ah, tá, tinha problema de ponto e reta, agora tem problema de ponto e reta. Grande coisa. Bom, é que de vez em quando é mais fácil lidar com uma coisa que outra, certo? Então, quando eu tenho problema com muitas retas, por exemplo, às vezes a gente não sabe resolver isso. Maratona, complicado, a gente não sabe todos os algoritmos. Mas às vezes eu sei resolver essa versão dual, eu saberia resolver a versão em que em vez de retas eu tenho vários pontos. Então a ideia é só que, tipo, apesar de eu não estar mudando intrinsecamente o que quer dizer isso, eu tenho que, de vez em quando, uma das representações é mais fácil de resolver que a outra. E uma coisa legal sobre o dual é que o dual do dual é o primal. Ou seja, se eu pegar, eu apliquei, sei lá, essa operação aqui, né, f de x, nesse negócio e ele virou esse. E se eu aplicar essa operação de novo, eu tenho que eu dou de volta ao primal, certo? Então f de f de x aqui é igual a x. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar esse problema no primal, transformar ele no dual, resolver ele no dual, e aí aplicar a transformação de dualidade de novo e eu tenho de volta o problema primal. Então eu tenho agora a resposta que eu obtí no dual, só que no problema primal. Ok? Então essa é a ideia, esse é o incentivo. Eu acho que no final da aula, quando a gente vai resolvendo o problema usando isso, vai ficar um pouco mais claro de por que algumas coisas são mais fáceis de resolver em um cara do que outro. Mas vamos então especificar exatamente qual é a transformação que a gente vai estar usando nessa dualidade. Primeiro vamos estabelecer bonitinho a notação que a gente vai estar usando. Eu tenho um ponto P, certo? E esse ponto pode ser escrito como a sua coordenada x e a sua coordenada y. Então eu vou falar Px e Py. Ok? E eu tenho uma reta L. Essa reta L pode ser representada pela sua equação de reta. Então eu vou falar que L é, por definição, a equação y é igual a mx mais b. Ok? Então essa é a minha definição do ponto P e a definição da reta L. E eu vou falar que o dual do ponto P vai ser a reta P estrela, que é a equação, nesse mesmo formato, né? y é igual a Px x menos Py. Então, a coordenada x do ponto virou o slope da minha reta e a coordenada y do meu ponto virou esse negócio de intersecção com o eixo y, né? Só que aqui eu tô negativando. E aqui a gente vai fazer uma transformação similar com a reta. Então a reta y igual a mx mais b vai virar o ponto L estrela que é igual a mesma notação de ponto m menos b. Ok? Então a reta que tem o slope m aqui virou a coordenada x e a intersecção dela virou a coordenada y. Aqui a gente consegue já ter uma ideia do que vai ser essa transformada, certo? Porque a gente tem umas propriedades bem legais onde o slope da reta é o eixo x. Isso vai permitir que a gente faça um sweep line no dual mais pra frente. Mas enfim, eu acho legal. E só pra vocês verem aqui, né? Se eu tiver esse ponto aqui quer dizer, essa reta que tá no dual aqui eu tenho no primal, né? E dual. Qual que vai ser o dual dessa reta aqui? Da reta p estrela? O dual da p estrela que é mpx menos py vai ser bom, usando essa transformada aqui vai ser p estrela estrela, certo? Então eu tenho que p estrela estrela vai ser igual a m que vai ser o meu px px menos menos py que é py, certo? Então menos menos py que é py Então eu tenho aqui, ó que eu apliquei a transformação dual duas vezes e eu voltei pro meu primal. Se eu aplicar essa transformação de novo o meu ponto é meu ponto original. e a mesma coisa vale pra reta se você tentar fazer o ponto que é o dual de uma certa reta se eu aplicar a transformação de novo nesse ponto eu vou ter a minha reta original. Ok? Então vamos agora investigar algumas propriedades dessa transformação que no caso vão ser as transformações mais úteis e acho que as propriedades mais úteis e aí eu acho que quando a gente for resolver o problema talvez é pra ter uma intuição um pouquinho melhor do que essas coisas querem representar. Ok? A primeira propriedade ela é o seguinte eu vou falar que um ponto tá numa reta se um ponto tá numa reta no primal beleza então aqui eu tenho essa reta L e eu tenho um ponto P note que o ponto P está na reta L isso quer dizer que e aqui eu tô sempre isso na propriedade não quer dizer que o dual vai ser exatamente o que eu vou desenhar mas quer dizer que o ponto L estrela então o dual do ponto L o dual da reta L tá na reta P estrela então mantém essa propriedade de essa propriedade de interseção né se dois elementos se intersectam aqui eles também se intersectam aqui e vamos ver o que isso quer dizer por exemplo se eu tivesse outro ponto aqui né que eu tenho P2 aqui bom eu sei que esse ponto também tem que passar por essa reta certo? porque eu falei ah, ponto reto se mantém então agora essa reta tem que passar pelo ponto L estrela então aqui eu vou ter P2 então uma reta que passa por dois pontos é dois é P2 estrela uma reta que passa por dois pontos são um ponto que é a interseção de duas retas e óbvio que eu tenho aqui em posição geral né duas retas sempre intersectam dois pontos sempre tem uma reta que conecta eles e mas eu tivesse mais um ponto aqui então P3 agora é mais diferente né porque eu tenho três pontos colineares e isso também seriam três retas que passam pelo mesmo ponto uma coisa que a gente também tem que lembrar dessa transformação é que eu tô usando a representação de retas como MX mais B certo? eu tô representando um slope e uma intersecção com o eixo Y nem toda reta pode ser representada dessa forma as retas verticais não tem intersecção com o eixo Y e tem slope infinito então essa representação ela não suporta esse tipo de reta ok? então o que a gente geralmente faz é lidar com isso de alguma forma pode ser rotacionando o plano ou às vezes só na transformação isso nunca vai acontecer mas lembrar que tem que tomar esse cuidado né? e aí também tem outros casos que dão o mesmo tipo de problema então retas paralelas não se intersectam esses são dois pontos cuja reta podemos ver aqui né? eu falei que duas retas sempre tem o ponto que liga elas certo? então se eu tenho duas retas tem um ponto e se eu tiver duas retas paralelas não tem nenhum ponto que liga elas mas essas duas retas ainda tem um dual e sempre tem uma reta que liga dois pontos né? então o que vai ser isso no dual? bom como eles tem o mesmo slope o que é o slope no dual? o slope no dual é a coordenada X então no dual essas retas vão ser pontos que tem a mesma X coordenada e eles podem ser ligados por uma reta só que essa reta é vertical portanto ela não tem representação assim como o ponto no infinito no qual essas duas retas paralelas se intersectam também não tem representação ok? então tem vários análogos né? vários análogos vários análogos beleza vou falar agora de outra propriedade que é ponto sobre reta é ponto sobre reta então se eu tenho um ponto P e ele está em cima de uma reta L e nota que como não temos reta vertical como eu acabei de falar sempre um ponto vai estar em cima ou abaixo de uma reta certo? existe essa posição relativa sempre porque não existe reta vertical então um ponto sobre uma reta vai ser um ponto sobre uma reta então essa reta vai virar um ponto aqui L estrela que está em cima da reta P estrela então eu estou mantendo essa propriedade de posição relativa certo? e é bem fácil de provar isso é só você colocar as equaçõezinhas e ir transformando elas e você chega nisso aqui ok? então essas são duas propriedades que eu queria falar é bom mantê-las em mente e eu acho que trabalhando com problema você vai acabar tendo uma nutrição melhor do que isso quer dizer então agora vamos resolver dois probleminhas no qual a gente pode usar esse método o problema é o seguinte eu tenho um conjunto de pontos certo? eu tenho uma reta essa reta é uma reta vertical que vai começar aqui em um dos pontos ela vai começar a girar em sentido anti-horário tendo esse ponto como pivô ok? então ela vai começar a rotacionar em torno desse ponto quando ela toca em outro ponto então no caso aqui eu tenho essa reta por exemplo pode tocar essa reta vai eventualmente tocar esse ponto aqui ela vai trocar de pivô ok? então agora ela vai começar a rotacionar em torno desse ponto e ela vai continuar fazendo isso até até ela rodar 180 graus ok? até ela ser uma reta vertical de novo deixa eu pegar alguma coisa aqui pra ser o exemplo eu vou usar essa colher pra ser a minha reta então eu vou começar com esse pivô aqui e eu vou começar girando em sentido anti-horário eu giro eventualmente eu vou bater nesse ponto aqui certo? esse vai ser o meu novo pivô eu continuo girando eu bato nesse ponto aqui esse agora é meu novo pivô eu continuo girando bato nesse ponto aqui esse é meu novo pivô continuo girando bato nesse ponto aqui bato nesse ponto aqui nem sei mais quem que é meu pivô vamos supor que não tem três pontos colineares pra não dar problema continuo girando vou batendo esse ponto aqui e agora eu sou vertical e esse é o ponto que eu parei certo? então eu quero saber depois eu dar esses 180 graus em que ponto que eu vou parar ok? e isso aqui parece horrível certo? eu posso pensar em maneiras de resolver isso eu vou girar pra um ponto que é o meu pivô qual vai ser o ponto que eu vou vai ser o próximo eu posso coordenar todo mundo por slope a partir do ponto que tá a minha reta achar o primeiro aí eu vou pra ele aí eu continuo fazendo isso estranho estranho meio chato né tipo talvez exista uma ordem talvez exista uma coisa mas esse problema é difícil de pensar então vamos ver agora o que que seria isso no dual bom no dual esse conjunto de pontos que não tem três pontos lineares ele vai se traduzir pra um arranjo de retas ok? arranjo de retas vamos fazer isso aqui tá bom ele se traduz pra um arranjo de retas ok? e vamos ver o que acontece isso quando a minha reta é vertical eu falei que uma reta vertical é como se fosse um x é um slope infinito a menos infinito certo? como ele tá crescendo já que eu tô fazendo assim já que eu tô já que quando eu mover ela um deltazinho é como se o slope estivesse tendendo a menos infinito certo? então é como se a minha reta fosse um ponto que tá no menos infinito o x dela é menos infinito qual que é o y? eu não sei o y não sei o y porque o y vai depender de que de que de que reta eu começo né? de que ponto eu começo o y é tal que essa reta intersecta com o ponto de início então você me deu um ponto de início eu sei que a minha reta é nesse ponto de início então vamos falar que no menos infinito eu tô nessa reta aqui, ok? o que é essa reta ficar girando? essa reta ficar girando quer dizer que eu tô avançando aqui no eixo x ok? e a reta está girando enquanto eu me mantenho em contato com um dos pontos então ela está girando em torno de um pivô que é um dos pontos é eu andar no eixo x me mantendo nessa reta aí vai ter um momento que essa reta se intersecta com outra reta e o que que é isso? é quando a minha é quando a minha reta tocou outro ponto e na descrição do meu algoritmo eu falei que quando ela toca outro ponto ela troca de pivô então em vez de eu seguir essa reta eu vou seguir essa próxima reta aqui ok? e aqui ela tocou de novo outro ponto intersecção eu troco de pivô eu vou pra cá tocou outro ponto troco de pivô pra cá troco de pivô e eu troco de pivô então eu acabei nessa reta aqui ok? então esse é o algoritmo traduzido pro dual e nota que ele é bem mais simples certo? primeiro de entender o que ele está fazendo também eu acho mais simples mas até de pensar no que seria um algoritmo ok? pensar no que seria um algoritmo é mais fácil até o algoritmo anterior que eu tinha falado de que tipo você fica batendo e que eu falei ah, podia ser n² não é pra dizer pior do que isso porque eu tenho que fazer um check linear pra toda vez que eu mudo de pivô, certo? eu não sei quando eu vou mudar de pivô pode ser uma maneira gigante na verdade olhando pra isso aqui eu sei qual que é o número de vezes que eu vou mudar de pivô eu posso mudar de pivô no máximo n² vezes, certo? porque eu poderia mudar de pivô em toda a intersecção de duas retas aqui então o algoritmo de toda vez que eu mudo de pivô eu pego o primeiro polo na verdade seria n³ e aqui o que eu posso fazer? eu posso pegar esses eventos que são as intersecções das retas ordenar elas por coordenadas x e eu começo numa reta se a próxima intersecção que vem envolve a reta que eu estou eu troco de reta se não eu jogo ela fora e eu vou fazendo isso até eu ver a reta que eu estou no final aqui a única coisa que eu tenho que fazer é iterar pelas interseções de duas retas em ordem então eu tenho o algoritmo n²log o que é melhor do que o que agora a gente sabe que o algoritmo anterior era que era potencialmente n³ na verdade n³log eu acho ah não, sempre era o mínimo n³ então aqui tem uma ideia em que dual faz um problema ser muito mais simples de resolver e uma complexidade muito melhor isso quer dizer que a gente não conseguiria resolver n²log no primal? não quer dizer isso eu poderia ter um algoritmo similar na verdade eu posso pegar todo esse algoritmo e traduzir ele para o primal então o que eu tenho que fazer eu pego toda a intersecção de duas retas eu pego todas as retas que ligam dois pontos no primal eu ordeno as intersecções por E de X eu ordeno essas retas por slope ok? aí toda vez que ela pega o ponto que eu estou eu troco de ponto então existe o mesmo algoritmo no primal você não precisava do dual mas olhando ele no dual fica muito mais simples de pensar e muito mais simples de implementar e agora tipo vendo o dual do primal ela tá daria para fazer um algoritmo mas a chance de você ter deduzido esse algoritmo no primal era muito mais difícil ok? esse é um algoritmo vamos para o segundo algoritmo e como no primeiro problema eu te dei um problema em pontos e traduzindo o dual para retas às vezes eu vou fazer o contrário o segundo problema é o seguinte eu te dou um arranjo de retas e eu quero que você me fale qual a interseção de menor eixo X então qual a primeira interseção aqui ok? e eu tenho um algoritmo para isso eu acho que todas as reflexões eu ordeno na verdade eu só quero tirar mínimo então eu pego todas as interseções eu pego de menor X coordenada isso dá N ao quadrado mas eu quero fazer melhor então vamos ver o que seria isso no primal bom no primal em vez de eu ter várias retas na verdade eu tenho vários pontos essas retas vão virar pontinhos a interseção de duas retas é a reta que liga dois pontos ok? e eu quero a interseção de menor eixo X isso quer dizer que eu quero essa reta de menor slope tudo bem? tá aqui ainda não é muito fácil de ver como que eu acharia a reta de menor slope ainda parece meio que o mesmo problema mas a gente consegue investigar uma propriedade legal que é muito mais fácil de ver no dual nesse caso que é a seguinte vamos supor que eu tenho três pontos ok? eu tenho o ponto aqui A eu tenho o ponto aqui né eu tenho o ponto aqui B e eu tenho o ponto aqui C note que deixa eu separar aqui o quadro nota que eu vou ter duas retas AB BC e AC então eu tenho esses três pontos consecutivos AB e C certo? nota que pra eu conseguir essa curvatura no final aqui eu primeiro peguei uma reta de menor slope e depois uma reta de maior slope certo? ou eu podia ter feito o contrário eu podia ter subido do A pro B e descido do B pro C o que que isso o que que isso quer dizer? o que que eu tô falando? o que eu tô falando é que essa reta entre A e C ela vai ser duas retas entre A e B e B e C e sempre uma delas vai ter slope menor do que a de A a C e uma delas vai ter slope maior do que de B a C meio que pra compensar essa intuição enfim mas o que sai de tudo isso é que a reta de menor slope e a reta de maior slope na verdade ela sempre vai ser entre pontos consecutivos no eixo X ok? porque se fossem de dois pontos aqui não consecutivos se fossem entre A e C eu sei que ou AB ou BC teria um slope menor ou maior dependendo do que eu quero aqui no caso um slope menor eu sei que ou AB ou BC tem um slope menor então sempre vale eu só pegar as retas entre pontos consecutivos beleza fechou né agora eu tenho meu algoritmo aqui eu posso pegar esses pontos que eu tenho eu posso ordenar eles por eixo X e nota que eu nunca vou ter dois pontos no mesmo X certo? porque as retas que ele me deu são não paralelas imagino né se forem tudo bem aí você tem que lidar com esse caso mas enfim é tudo tratado eu ordeno os pontos aqui e aí pra cada ponto dois pontos adjacentes nessa minha ordem eu vejo a reta que liga eles então essas vão ser as retas que eu tenho que considerar no meu algoritmo e somente essas retas uma delas vai ser a de menor slope no caso imagino que seja essa ou essa sei lá enfim ok então de novo é um problema que provavelmente daria pra ter no dual deve existir um análogo aí no dual de dado três retas e existe né o análogo tipo se eu falar ah dado três retas aqui a intersecção menor sempre vai ser sobre retas de slope adjacente certo então é como se aqui fosse a aqui fosse b e aqui fosse c eu tenho que a menor interseção e a maior interseção vão ser sempre entre dois caras consecutivos e a interseção entre esses dois caras sempre vai estar no meio olha isso é verdade isso é verdade porque a interseção entre as retas a e b está aqui a intersecção entre a b e c está aqui e a intersecção entre a e c estão aqui tipo não é mentira que essa propriedade traduz para o dual mas agora eu sei mostrar isso no dual provavelmente dá para pensar mas tipo deve ser um pouco mais complicado e com certeza é uma propriedade mais difícil de você adivinhar no meio de uma prova então assim será para mim dual serve para alguma coisa você não vai você não está tecnicamente resolvendo nunca um problema novo com o dual mas é uma ferramenta muito usada é uma ferramenta que tipo artigos são escritos usando isso só porque é muito mais fácil de vez em quando pensar dessa forma e você não está mudando o problema e você está deixando ele mais fácil então uma coisa muito divertida que você pode fazer é pensar no algoritmo de geometria e traduz ele para o dual o que é o convex rule no dual o que é certo tipo de coisa no dual qualquer coisa que tem retas e pontos o que seria isso no dual e aí você pensa putz se me dessem esse problema no dual eu saberia resolver? se me dessem o problema de achar o convex rule no dual no dual de cara eu ia olhar para aquilo e falar convex rule? talvez não mas aí agora que eu sei de dual eu poderia me chamar no primal resolver um convex rule como sempre e pronto, acabou então esse é o poder o poder é que agora se você sabe N algoritmos de pontos e retas agora você sabe 2N que é tanto no primal quanto no dual enfim é uma técnica muito legal eu acho ela bonita ela me deixa feliz e é isso aí espero que vocês tenham se divertido tchau 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 tchau